Música Salve rapaziada, todo mundo com vocês começando mais um resuminho gordinha Eba Tá aparecendo aí todas as nossas redes sociais, todas estão na descrição também Siga lá pra você no primeiro dos próximos vídeos e o que a gente tem feito no nosso dia a dia Por favor deixa um grande like para fortalecer o canal Isso é muito importante e também se você quiser compartilha para todos os seus amigos nas redes sociais E se inscreva no botãozinho vermelho que está aí embaixo E a Sony para você receber todas as notificações Ou no seu smartphone, naquele sininho Deixa ele meio cinza Escurinho Hoje é sábado na gordinha, já almoçamos em casa hoje, a gente não almoçou fora E agora a gente está indo fazer um rolê e vocês vêm com Conosco Então simbora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gordinha, estamos aonde? Estamos na loja McKay's Onde vêm um monte de livros E galera, vocês viram o que a gente fez aí? A Abby pegou aquela caixinha, coloca dentro E depois ela entrega pra uma mulher E aqueles números que vocês viram acima É a numeração de espera Que é esse códigozinho, tá vendo? Aqui assim, tem um número Que estava de cabeça para baixo 612 E aí a gente aguarda, enquanto isso Está aqui procurando o que? Uns livrinhos, né? Sim Daqui a pouco a gente vai aonde? Onde, onde? Olha, até tem dancinha Dança comigo, vai Nos games Oh, que engraça Deu ruim Enquanto a gordinha está ali escolhendo o livro dela Eu vou falar uma coisa pra vocês A gente não foi pros games ainda Eu estou muito triste Muito triste Esse local é uma case Além de jogos e livros, galera Tem as HQs Que quem não sabe São quadrinhos de heróis Da Marvel, Batman, etc Também tem guitarra, violão Tem consoles antigos Nintendinho Fitinhas de Nintendinho pra vender Lá em cima tem CDs De música Tem a área também de filmes De Blu-ray DVD E tudo mais Agora a gente vai nos games Esquecemos de falar uma coisinha Quando você vende algum livro Ou alguma coisinha Aqui nessa loja Ou você pode escolher Dinheiro verdadeiro Ou você pode escolher O dinheiro da loja Pagar somente aqui na loja O que é interessante É que se você escolher O dinheiro da loja Eles tiram mais Do que se você escolher Dinheiro real E as vezes Eles devolvem as coisas Porque não vale a pena Mais pra eles Entendeu? Então é isso Agora vamos nos games Olha só Isso aqui Toda essa área É tudo A área De jogos E ainda tem lá Do outro lado também De PS2 Aqui tem Xbox One Xbox 360 Tem Playstation 3 Playstation 4 Wii E o Wii U Vale lembrar pra vocês Galera Que as vezes Compensa mais Se você comprar o novo Eu não sei exatamente Qual o motivo Mas As vezes aqui Os jogos custam Um pouquinho mais Do que custam Nas lojas normais Depende muito A gente já encontrou aqui Lego por R$35 Na loja Novinho por R$20 E eu já vi jogo também Por R$20 Na loja E aqui por R$9 Daqui a gente vai pra outro lugar Ainda Muito interessante Opa Chegamos na Best Buy E estamos no setor Que eu mais amo Nessa vida Sim A gente na área De games Galera Muita gente pede Pra gente mostrar Coisas de PS4 Principalmente Eu vi o preço Disso que eu vou mostrar agora No Brasil Se não me engano Tá por R$2.000 É a caixa Da edição de colecionador Do Uncharted 4 Nela vem O boneco Action figure Vem o jogo E mais algumas coisas Livrinho e tudo mais Quanto está? Hã? Está por R$20.000 Mentira R$120 Vamos chorar Porque Sério É absurdo de diferença Galera O PS4 Com Call of Duty Tá? É esse precinho aqui Galera O kitzinho Do Rock Band R$130 Praticamente Nessa caixa Já vemos o jogo E a guitarra É amigo Ah Eu não tenho PS4 No Brasil Tá bom PS3 Vamos lá Joguinho do Lego Batman R$19 Outro joguinho do Lego Da Marvel R$20 R$20 Dark Souls 1 R$20 R$20 Usado Por R$10 Lembrando Best Buy Com certeza Não vai pegar Um jogo Todo riscado Se eles estão aqui Vendendo É porque as condições Estão boas Eles não tem Não tem nenhum iPhone Literal Fisicamente Exatamente Aqui nessa loja Só tem Uma placa Com uma foto Pode comprar Vinha internet E saber o preço Vinha internet Então é o seguinte Eu vou tentar Mostrar mais algumas Coisas pra vocês Aqui pra não Ficar no zero Que a nossa intenção Era só mostrar o iPhone Aqui pra vocês Principalmente Mas certeza No dia 16 Nós vamos vir aqui Ou no dia 17 Independente Uns dias depois Pra mostrar pra vocês O aparelho Tá bom Mas eu vi uma coisa Interessante Aqui Olha esse iMac baby Galera Esse iMac Olha o tecladinho O mouse Deixa eu mostrar o mouse De 27 polegadas Retina 5K Com 3.3 GHz 8 GB 2 TB De Fusion Drive Tá custando 2.200 dólares Depois tem outras opções Que é Menos velocidade Menos Menos storage Que custa Esse aqui Com 1 TB E 3.2 GHz Tá por 2.000 dólares E esse Que de Muniz Só Mesmo Que é só 1 TB Sem ser Fusion Drive Por 1.800 dólares Tem iPads Também aqui iPad mini 4 Que é esse aqui E 16 GB Tá por 400 O de 64 GB Tá por 500 E o de 128 GB Tá por 600 Galera Também não tem O iPhone 7 Mas tem o iPhone 6 O 6 Plus S Ele tá falando aqui Que é esse aparelhinho Aqui Pra quem não conhece Que todos Independente de Se for 16 64 GB Ou 128 Você vai pagar 800 dólares Tem o 6S Mas não tem aqui Pra mostrar Também Independente Do tamanho Dos GB É 900 dólares Opa Está na hora Do lanche O que a gente Come na hora Do lanche Lanche E mais uma coisa Talvez amanhã A gente vai fazer o que Gordinha O melhor dia Do mês O dia Do lício Dia do lício Eita Segunda-feira Galera A gente veio aqui Rapidinho Na terapia Da AAB Mas a gente tem Algo Para mostrar Para vocês Fica aí Rapidinho Como é que foi O nosso dia Do lixo Domingão Hoje é dia O dia Do lixo Nós compramos Duas pizzas Porque tem Eu, a AAB E a Fran E cada uma Foi quanto? 3,99 Exato galera Uma é de Queijo De 4 queijos Essa aqui Red Barron E a outra Essa tombstone De vegetais Como sempre Vamos comer Nossas pizzas Assistindo Dabi Dabi Esse é o meu E é somente Isso que eu vou comer E esse é o da AAB Porque ela não está De regime A gente já falou Isso no começo No processo Ah Dabi E o que vai sobrar Vai para onde? Vocês vão comer? O que vai acontecer? Ou eu vou comer Porque sou uma gorda Ou minha mãe Vai levar tudo Para o trabalho dela Então Talvez todo o mês Eu vou fazer um dia de lixo E hoje foi O dia que bateu Um mês Já de regime Então é nóis Vamos comer E volta aí De algum lugar Que a gente está A segunda-feira E aí Gostaram? Será que foi bom? Será que foi divertido Para nós? Será que eu me diverti? Esse foi o nosso dia do lixo Eu comi só aqueles dois pedaços Realmente que eu mostrei Até porque Eu fiquei estufado Depois que eu comi Eu não aguentei comer mais nada Mesmo se eu quisesse Mesmo se eu quisesse E você comeu quantos? Menos de sete Então vamos correndo para casa Para fazer academia E queimar tudo isso Não é verdade? E já chegamos em casa Está preparada? Tu, olha Já dá para perceber Que o outono está chegando É, está bem fresquinho já Gente E essa semana Provavelmente a gente vai Aproveitar um pouquinho mais A piscina Né? Porque já já Não vai dar para Entrar na água É, vai virar tudo gelo E aí galera Já acabei aqui o exercício Exercício não A esteira né Foram 35 minutos de novo Só que um pouquinho mais de velocidade E um pouquinho mais de inclinação A gordinha está aqui ó Terminando Morrendo? Basicamente Tem bastante gente aqui ainda hoje E daqui a pouco Eu acho que a gente vai fazer Mais um pouco E depois ir para casa E descansar né E terminar de editar Esse vídeo Que vocês estão Assistindo aí Eita Nós Acabamos de sair aqui Da academia galera Estamos mortos Muertos? Muere Muere Eu falo em espanhol Estamos indo para casa agora Tomar aquela duchinha Alguém aqui está precisando Será que é só eu? É claro É você soa e não fica fidegosa E vai ficando mais um videozinho por aqui Muito obrigado a todos que assistiram até o final do vídeo E você que assistiu o vídeo até aqui Qual que é a hashtag gordinha para as pessoas colocarem no comentário? Hashtag dia da pizza E dia maravilhoso, dia gostoso Eita delícia que foi E até o próximo vídeo Tamo junto Misturando E tchau Eita, acho que eu quero mais pizza Eu também E bolo E tchau 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 E tchau